Muitas vezes estou sozinho Num lugar escuro, um arco sujo frio Minha vida fica vacia E as piadas já não tem graça Sorrisos falsos Feitos de plástico E as lágrimas já não existem mais E nunca mais seremos os mesmos Depois de tanto chorar Nossas vidas estão vazias O sentimento já não há De frio a me gelar Estou aqui a congelar Não encontro as suas mãos Onde está você? Pra me ajudar Onde está você? Pra me ajudar Onde está você? 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 Onde está você?